Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, mas deixa seu like, deixa seu comentário e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele, é isso mesmo, gente, ela falou sobre vários assuntos aí, então acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michele, é, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. Perguntaram também, Michele, se podemos ter uma nova pandemia. Vamos lá, eu ainda não vi, tá, no Brasil, eu ainda não, o que eu vi, André, eles falaram para mim que a próxima pandemia teria a ver com animais, foi o que eles me falaram, ou seja, eles me mostraram a monkeypox, a monkeypox que é um tipo de catapora que eu nem sabia, eles me falaram ontem na live, eles me mostraram muito, o povo, né, acompanha e fala comigo, Michele, a monkeypox é como se fosse um vírus da catapora mais forte, e aí eu vi esses filhos voltando no Brasil, eu vi muito forte, crianças e adultos tendo catapora, que não é catapora, é o monkeypox, esse é o maior perigo que eles me mostraram, a gripe aviária, esse problema sério que está acontecendo com frango e inseto, foi o que eles me falaram de maior alerta no Brasil, essas doenças respiratórias, pneumonia, mas o maior problema, eles enfatizaram os meus mentores que tem a ver com animais e insetos, até o fim do ano, agora no mundo, eles falaram para mim que a gente tinha que tomar cuidado com uma doença vindo do Ártico, da Atlântida, do Ártico, que ia reviver, um vírus que ia reviver aí, a gripe aviária sim, mundial, e uma doença de pele que provavelmente é monkeypox, entendeu? Foi isso que eles falaram, mundial. Entendi. Ô Michelle, também perguntaram sobre aqueles presos do dia 8 de janeiro, né, se eles vão ter uma anistia, uma espécie de perdão, ou vão continuar lá como estão? Vamos olhar, espiritualidade me mostra a verdade, sobre os presos do dia 8 de janeiro, eles vão ter uma anistia, eles vão conseguir sair, esses presos vão conseguir sair, vai ter um retorno, né, de justiça a favor deles? Vamos olhar. Ai, André, é difícil. É, tá. Eu vou falar muito errado o que aconteceu, André, muito errado, meu Deus do céu, pareceu a carta do rato, o rato são coisas erradas, pessoas que foram presas de uma maneira errada demais, André, tem pessoas que estão presas que não é para estar preso, André. E eu vejo que vai ter liberdade para várias pessoas, não todas, porque essa carta também me fala de liberdade, né, a carta dos pássaros é pessoas que estão em liberdade, então algumas pessoas vão conseguir sim a liberdade, mas não são todas, porque eu estou vendo a carta das nuvens, que não é uma carta boa, é uma carta de sofrimento. Então, digamos que muitos presos que estão lá vão conseguir sim a liberdade, vão conseguir sim, né, algo favorável, mas está claro para mim que foi feita uma justiça errada, porque, olha essa carta, essa carta da justiça e do rato, rato é tudo que é errado. Então, justiça muito errada, André, que aconteceu nesse dia 8. Muito errado. Mas, infelizmente, não tem que estar em todos, tendo anetia e essas coisas, não. Tá, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.